Tantos dias olhando das janelas Tantos anos prezar sem saber Tanto tempo nunca percebendo Como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, eu vejo o meu lugar Se aqui, consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou um nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto me conduz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz Oi gente! Então hoje eu gravei a música Vejo enfim a luz brilhar Do filme Enrolados da Disney Muito bonito Que é uma adaptação da história Rapunzel E se você gostou Dá um like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Pra toda vez que eu postar uma coisa nova Você ficar sabendo Segue minhas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo E eu também gravei aqui no meu canal A versão dessa música Que é Ice the Light Que fica em inglês E tá aqui nos cards Se você quiser ver depois Tá muito legal